As flores formam um verdadeiro tapete vermelho. Já nesse outro ponto, as pétalas deram ao verde um toque especial de laranja. É tanta beleza que até o beija-flor parou para apreciar e deixou um beijinho de presente. Eu acho lindas as árvores, né? Cheio de flores, enfeita a cidade, né? O nome é estrangeiro. Flamboyant em francês significa flamejante. Mas a cor que deu o nome à árvore não é a única. Há variedades com pétalas em tonalidades mais claras, como laranja. Essas flores são muito bonitas. Flores goiã, né? Porque eu trabalho aqui de frente, aí vejo as páginas muito todinhas lindas, né? Além de enfeitar a cidade, como a árvore é grande, ela faz uma boa sombra, onde a gente consegue ler um livro ou até mesmo descansar. E não é só para relaxar, não. A meninada aproveita o frescor presenteado pelas folhas e flores para brincar. Eu gosto de pular no pula-pula e ficar correndo aqui na pracinha. Quando está fresquinho. Aqui tem as árvores para nós brincar na sombra. É muito bom. Wagner tem o privilégio de trabalhar com essa vista. A praça fica bonita, o pessoal gosta de vinho. É muito bacana. As flores enchem os olhos de qualquer um que sabe apreciar a beleza da natureza. Pois é, nessa época que eles florescem, são tantas cores, né? Laranja, rosa, vermelho. Os sobretons são lindos, né? E a própria folhagem fica muito linda.